Você sabe quanto ganha Zenete Cristiano só no YouTube? Vem chorar com a gente! Gira a vinheta! Do estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre Alô, Tremorento! Bom, eu sou o Melhor Pento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo do like Estreia de quadro aqui Vamos marcar 2 mil likes nesse vídeo Que é estreia, rapaz! Vai se inscrevendo no canal, vamos bater 150 mil inscritos E também segue a gente lá no Instagram Vem as baboseiras que a gente posta lá Gente, lembrando que eu e o Miller Nós pensamos muito em vários quadros Pra 2019 Pra 2019 A gente tem um monte de coisa nova pra vocês E o primeiro quadro é esse aí, gente Quanto ganha pelo YouTube É um quadro diferente É inédito, porque a gente não tem isso no YouTube Eu vi dos cantores sertanejos Então a gente espera que vocês gostem Que vocês comentem aqui O que vocês acharam E quem vocês querem aqui nos próximos Porque a gente vai fazer o ano inteiro esse quadro, hein? Muita gente sabe o cachê dos cantores Se liga na própria pra contratar o show, você consegue Agora, quanto ganha no YouTube? Eu confesso que antes de ter um canal Eu não sabia como funcionava esse negócio de salário do YouTube Porque eu pensava assim Ah, é... Por inscritos É com base nos inscritos Ou é com base nos likes Mas não, gente É pelas visualizações Mas, Miller Uma visualização dá quantos reais? Uma visualização? É, dá quantos reais? Ah, é uma visualização... Não dá nem pra calcular Eu sei quanto que dá Um milhão de visualizações, né? Em média Então, conta pra gente quanto que é Um milhão de visualizações Um milhão de visualizações, galera Normalmente, tende a ficar entre 650 a 680 Aí tem canal que vai pra 500, 540 Porém, a média que a gente vai colocar aqui É 687 dólares Tiramos base do canal Felipe Neto Lógico, o Felipe Neto é um canal de entretenimento Porém, a gente tá falando de cantores sertanejos Música, normalmente, a um preço um pouquinho a mais A mais, né? Mas, a gente vai colocar 687 aqui Dólares pra manter um padrão Beleza, turma? Os primeiros aqui A gente vai colocar aqui na mesa O salário deles mesmo Humberto e Ronaldos Não fala não pra mim Não fala não pra mim Bebê Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa fossa que eu tô, não dá Humberto e Ronaldos que estourou a música Não fala não pra mim, bebê, né? Que agora já tá perdendo um pouco a força E a gente vai fazer o cálculo, galera Galera, pelos últimos 30 dias Tá? No caso, um mês Quanto que ele vai reclamar Quem rendeu no mês Então, nos últimos 30 dias Humberto e Ronaldos fez 22 milhões e 500 mil visualizações O que que resulta isso para o Humberto e Ronaldos? Se a gente colocar aí 687 dólares por 1 milhão de visualização O Humberto e Ronaldos fez 15.475 mil dólares Convertendo isso por 3.75, que é o valor do dólar O Humberto e Ronaldos, nos últimos 30 dias Eles tiraram mais ou menos 57.965 mil reais Só no YouTube, rapaz Será que ajuda, gente? Por mês, um tantinho desse? Lembrando, gente Que todos os valores que a gente falar aqui A gente sabe que não vai tudo bonitinho lá Pro bolso de Humberto e Ronaldo Para as outras lupas que a gente vai falar aqui A gente sabe que tem toda uma estrutura Humberto e Ronaldos, Gustavo Lima Qualquer pessoa aí, qualquer artista É uma empresa, é uma marca Gustavo Lima ou Humberto e Ronaldos é só um nome Mas isso representa uma empresa, né? Tem muita gente por trás Humberto e Ronaldos tem a gravadora por trás Tem o escritório por trás Às vezes, esse 100% às vezes nem vai pro artista, né? É dividido ou fracionado entre equipe, marketing, etc, né? Sim Mas é um valor muito bom, né, gente? Eu ficaria muito feliz de ganhar 57 mil por mês Exatamente Lembrando que este valor não é exato É por volta disso Provavelmente é mais, né? Ou é mais, porque é mais ou porque é menos Mas tá ali na média Próximo artista que a gente vai colocar aqui pra vocês Gustavo Mioto Foi um fenômeno em 2018 Estourou muito as músicas Se a gente fizesse esse caldo em 2018 Algum mês de 2018 O valor não seria esse Porém agora o CD já deu uma baixada, né? E agora que ele virou o single Solteiro Não Trai Que tá indo muito bem, inclusive Mas não é igual um DVD completo gerando visualização, né? Não é igual um coladinho em mim, né, gente? Fala sério E mesmo assim Nos últimos 30 dias Gustavo Mioto fez 38 milhões de views De visualizações Que resultou 26.518 dólares Que é igual a 99.443 reais Quase 100 mil reais aí por mês Só nos últimos 30 dias Lembrando Como eu falei Imagina se pega esse cálculo Em 2018 Que tinha o DVD completo estourado, né? Então o valor aí já teria triplicado Acho que ele devia estar ganhando uns 300 mil Por aí Por mês Lembrando, galera Agora Pra estrear o quadro por pé direito Não tem como Não abrir com os meninos Zeneto Cristiano, né, rapaz? Vocês estão prontos pra cair da cadeira Do sofá de onde vocês estiverem? Porque, minha gente Eu acho que ia ficar doida Se eu ganhasse esse tanto de dinheiro Acho que eu não ia bater bem das ideias Meu E como que eu falo O mesmo exemplo que Gustavo Mioto A gente pode utilizar com o Zeneto Cristiano Agora eles estão saindo com um novo DVD Estado Decadente Long Neck Porém, ano passado O ano foi deles, rapaziada Lógico, as músicas do ano passado ainda tá forte Eles nem esperaram secar a fonte Já tão molhando tudo de novo, né, gente? Sim, já tá andando Ainda andam as músicas de 2018 Porém, já não é igual 2018 Mesmo assim Mesmo assim, turma Zeneto Cristiano O que eles fizeram Nos últimos 30 dias 246 milhões de visualizações, rapaz É muita visualização Isso, gente Rende o quê? 169 mil dólares Por mês Convertendo por 3,75, né Que mais ou menos a conversão Dá exatamente 633 mil 750 reais Papai Lembrando, galera Que Zeneto Cristiano Não coloca tudo isso no bolso Zeneto Cristiano é uma empresa Tem um work show no meio Tem a som livre no meio A gente não sabe como que é A fração Do projeto Zeneto Cristiano Porém Deve pingar alguma coisa Gente, 600 mil reais, gente Deve pingar alguma coisa, gente Esse valor já dá pra pagar equipe Já dá pra pagar marketing Já dá pra pagar gravadora Já dá pra pagar Um churrasco Todo mundo, rapaz Não é verdade? O que daria pra fazer com 600 e poucos mil reais? Eu não sei Não tenho nem ideia Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o dedo no like Vamos bater 2 mil likes aí A nossa meta deste vídeo Comenta aí se vocês gostaram desse quadro E tamo junto semana que vem Mais 3 artistas aqui pra vocês Beleza? Comenta aqui quem você quer Quem você quer saber o salário Porque salário do YouTube Pouca gente sabe E esse quadro, gente Veio pra ficar aí no nosso canal Exatamente A gente conta com o seu like Com o seu comentário Com o seu apoio E é nóis Tchau Obrigado Apertar no botãozinho vermelho É inédito, tá? Vamos Exclusivo, bebê